Está aberta a consulta pública para o Plano Anual de Outorga Florestal 2013. Isso significa planejar a produção florestal sustentável por concessão de florestas públicas. São 14 áreas que somam 3 milhões e 200 mil hectares para manejo. As sugestões podem ser encaminhadas até 15 de junho por órgãos federais, estaduais e municipais ou qualquer pessoa da sociedade civil.